Vem pô pão mortadela Aqui não jacaré Tá lá pessoal, 11 de abril Saiu uma pecinha boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui não jacaré Tá gorda a pretona Quietinho, quietinho Ó a cor do relinho Branquinha Bichona deu uma deitada gostosa Olha só Peça bonita Vamos ver se a gente consegue achar mais Ó, isso aqui já vai pra fira Olha que coisa linda Vem pô pão mortadela Ó a limãozinha não seca minha tilápia não seca a minha tilápia não pô Ó, ó, aproveitar hoje aqui que tem bastante movimento aqui ó Tá o seu Carlos, a dona da algiza, tem um casal lá também pra lá pescando também Vieram conhecer o pesca que vieram conhecer o pesca que vieram conhecer o pesqueiro pela primeira vez aí, já estão bem acomodados aí também né, então, estamos desse jeito Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguns aí, tá beleza? Vem pro pão mortadela lá, tchau, obrigado Ó, olha só onde tava lá o toquinho ontem ó Deve ter subido aí, pelo menos uns 5 centímetros, hein, num período de 24 horas E como ainda tá subindo, hein Dá uma pausa aqui, depois a gente continua Tchau, obrigado Vem poupão mortadela, linha Mais uma pequitinha Essa é pequena Outra africana, hein Olha, limãozinho, vem poupão mortadela Vem poupão mortadela Vem poupão mortadela Ó Outra aqui, ó, africaninha É moçada, só pega quem pesca, né Mandar um abração lá pros meus amigos ppt's lá de São José dos Campos lá Que só fica assistindo o vídeo, mas não vem pescar Pão de bunda mole É tudo pescador de ficha e TV Outra na feirinha Do pai já E vem poupão mortadela Ó moçada, só reforçando aí, ó Vamos Vamos dar aquela força pro canal Vamos lá inscrever no canal, né Dá aquele joinha também, né Meteu o dedão de positivo lá no dedão de positivo Lá pra Fortalecer o canal, né Vamos inscrever também pra Fortalecer o canal e E a nossa amizade também Dá outra pauzinha aqui pra gente Pegar mais uma mortadelinha Beleza? Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.